Gente, então cara, me desculpa aí pelos ângulos assim do vídeo Porque eu estava aprendendo a utilizar o suporte Tamo junto a nós O mouse, ele é muito leve Literalmente muito, muito leve Deixa eu ver o que vem mais aqui dentro Parece que daqui é outra caixa Outra caixa Abre ele assim, calma Vou botar ele aqui Ele é muito leve, velho Ele é leve absurdo, vocês não estão entendendo o tanto que ele é leve, cara Falou que é 49 gramas Vamos ver se é 49 gramas mesmo, né Vem o barulho de USB aqui Espero que vocês tenham conseguido ver aí Ele é levíssimo também Aí vem mais aqui Vem o fio Pra colocar o fio É tipo nylon Não, é tecido bom Olha, ele não parece ser um produto que estragaria rápido não É um produto cheiroso também Mais aqui E ainda vem esse daqui de brinde Delote Caraca, que da hora E daqui o barulho de USB Daqui pode trocar Daqui também Interessante Tem mais alguma coisa aqui dentro? Ah, daqui pode botar um negocinho a mais Daqui eu não vou botar, né Mas ok É interessante pelo menos Vou guardar aqui a bolsinha também Caramba, parece que eu fui pra uma festa e ganhei um iPhone Vamos lá, vou deixar tudo aqui Primeira coisa Vamos ver se ele tem 49 gramas mesmo Porque eu não tô levando muita fé Ele parenta ter 49 gramas Mas eu tô levando muita fé não Deixa eu ver se dá pra tirar o bagulho daqui Meu irmão 70,0 pro bagulho De leveza não tem nem comparação Assim Do meu antes pra esse daqui Vamos pesar ele É, ele falou que era 49 Mas esse aqui tá 57 Mas ok, né Vamos ver o meu de antes Que eu usava O meu de antes Pesava Ave Maria 111 111 gramas E esse daqui 57 gramas Tem uma diferença muito grande Muito grande mesmo Que até de jogar ele é leve, ó Aqui, ó Nem peça o suficiente Deixa eu testar o bagulho dele O que é até de um metro e meio Mais ou menos Ou um metro É o que parenta ser esse daqui Você pode conectar com ele Pra estar o mais próximo possível Também Ele não sei Ele tem algo diferente Absurdo Claro Pô É um mouse completamente diferente E esse daqui Esse mouse aqui Chegou a ser mais caro do que ele Tá ligado Esse daqui, ó É muita força Que você tem que fazer Tá ligado Por enquanto Que aquele dali É Quem não falei O sensor dele é um 3395 É o melhor sensor aí Pra mouse sem fio Não tem comparação Não tem E a DPI É no aplicativo Também, né Eu vou fazer um teste aqui Como que vai ser Então, gente Vou tá dando aqui Meu feedback Também vou tá dizendo O que o mouse Deloitte Ultra tem Ele tem a opção de Bluetooth E 2.4 GHz Pra tá conectando Também Ele pesa em média De 49 gramas Que apareceu na descrição Mas o que vocês viram No vídeo Eu acho que pesa em média De 57 Ou 58 gramas O sensor dele É o melhor da atualidade Pra mouse sem fio Que é o 3395 Não tem como reclamar Nada dele A opção de Polyrate Que você tem Pra tá utilizando É de 125 Polyrate Até 1000 de Polyrate Esse é o normal Fora a opção Que você tem Como comprar O 4000 de Polyrate Outra coisa O carregador dele É o normal Pra tá carregando É um tipo C É o tradicional Que todo mundo Ele tem soft Tipo você tá mexendo Assim Se você quer Deixar exemplo Só vai contar Como clique Se passa De 50 gramas Ou mais Tô dando um exemplo Ou pode deixar Um mínimo Do mínimo Que tipo Quase passou o vento Ali Fez um pezinho Tô dando um exemplo Assim Ele vai contar Como clique Ou algo desse tipo Ele tem 26 mil De DPI Então se você é uma pessoa Que joga com mais de mil Mais de 10 mil Não sei É meu Acho que tem chance Ou ao mesmo tempo Não né Agora eu vou tá dando O meu feedback Do que eu achei E como que foi Minha experiência com ele Eu já tô fazendo Um teste com ele Já mais de dois meses E uma das coisas Que eu achei Utilizando esse mouse Ele é muito leve mesmo É literalmente Ele é muito leve Você não sente Aquele peso Daquele mouse Literalmente Muito pesado Que vai te incomodar Quando você for remar Jogando algum tipo De jogo Tá ligado Também é um mouse Muito confortável Tem um tempo De resposta Maravilhoso Não incomode nada E você se sente Literalmente Muito livre Pela parte Que não tem um fio Porque quando você É uma pessoa Que é acostumada A jogar mouse Sem fio E depois começa A jogar com mouse Sem fio É um nível De diferença Muito absurdo Mesmo Porque antes Incomodava muito A parte do fio Eu fiz um teste De polio rate E eu vi Uma grande diferença Também Por qual motivo O meu mouse Anterior Que eu tinha Você me lembra Se ele tinha 125 ou 500 De polio rate Era muito Como que agora Eu só uso 1000 de polio rate Ou 2000 Ou às vezes Até 4000 Assim Eu senti uma Diferença absurda Principalmente Parece que minha Minha mira Fica mais focada Não pula Pits Que nem antes Eu acho Que um dos motivos Que minha tela Ficava pulando Pits Assim Meu mouse Ficava pulando Pits Eu acho Que era mais Pela parte Do polio rate Mesmo Tá ligado E uma coisa Que eu posso Dizer Para vocês Mano Se você Está afim De estar Comprando Um mouse Custo benefício Que vai te entregar Muita coisa Vai superar Literalmente Superar Toda a sua expectativa Assim Vai te ajudar Em muita coisa Mano Eu te indicaria É ele O Deluxe Ultra Ele é Absurdamente Mano Não tenho O que reclamar Dele Eu fui tentar Se tinha alguma coisa Para reclamar Dele Mas não tinha Ele também Até que é um pouco Resistente Se você deixar De cair Só não tente Deixar de cair Toda hora Tá ligado Mas é isso Mano Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tamo junto É nóis E fui